Pai, pai, socorro, me ajuda, eu não sei o que fazer, o Tavinho tá engasgado! O que que você tá comendo tão rápido assim, Tavinho? Calma, vai devagar! Tavinho, calma! Mãe, se aquele pessoal chegar lá, não vai sobrar salgadinho, tem que comer! Pai, só tem que ver! Ah lá, gente, o Tavinho comendo salgadinho! Desse jeito você vai acabar se... Tavinho, Tavinho, vai! Mãe, pai, socorro, me ajuda, eu não sei o que fazer, o Tavinho tá engasgado! Levanta, levanta, levanta! Você tá bem? Eu tô bem, Tavinho, obrigada, Tavinho! Nossa, pai, eu não sabia que você sabia fazer primeiros socorros! É, Mário, primeiros socorros é uma coisa que tinha que ter na escola, o que pode salvar uma vida, que nem agora! Eu falei, obrigada!